Oi gente, tudo bem? Sabe, eu ouvi no rádio que tem um lobo rondando no fundo da Bahia. Mark Morat é um cowboy que põe o gado dele pra pastar com o nosso na Bahia. E ele avisou que tem visto um lobo muito próximo do pasto do rebanho. Quando ele foi visto? Hoje? Ontem? É, parece que ele tem sido visto há uns dois dias. Charlotte me deu a notícia de um lobo rondando o gado no pasto de verão, o que é tão perigoso quanto uma alcaté inteira. O lobo solitário vai se embrenhando lentamente pelo rebanho cada vez mais perto. Vou ter que parar aqui pra ir lá resolver o problema. Nós limpamos a trilha depois. Vou lá pegar o quadriciclo. Preciso chegar lá logo, vou de quadriciclo, é mais rápido. Cruzo o rio com o esquife e sigo a pé. Só preciso levar o rifle. A 50 quilômetros dali, no fundo da Bahia, Otz, irmão de Otto, procura um lobo que tem rondado os pastos de verão, chegando perigosamente perto do rebanho dos Kutchers. Quanto mais entramos no mato, maior é o problema dos predadores, principalmente quando colocamos o rebanho em território de lobo e urso pardo. É, existe esse risco. Os ursos pardos e os lobos estão aumentando, matando mais o gado. Esse é o território deles e eles têm trocado a carne de alce pela de vaca. Vou deixar o quadriciclo deste lado do rio e usar o esquife para ir para o outro lado, para chegar até as vacas e checar a área onde o lobo foi visto. Mas que diabo! Furaram tudo, droga. Parece que alguém enlouqueceu e encheu o barco de balas. Agora vai ser mais difícil para atravessar o rio. Nunca vi ninguém fazer isso. Eu não sei quem pode ser. Não sei se atiraram só no barco ou se atiraram em alguma cabana e também assaltaram, se feriram o gado. Isso é sério. Vou trazer para cá para consertar. A 50 quilômetros dali, no fundo da Bahia, Otz precisa consertar seu esquife cheio de buracos de bala. Sem o barco, ele não consegue chegar até o rebanho, ameaçado por um lobo solitário. Quem vive no resto do país é só ir numa loja, mas aqui no Alasca temos que usar o que temos em bota. Quando resolvo que buracos eu vou fechar, vejo o quanto o bote vai afundar, quanto eu e minha mochila pesamos. Eu avalio a situação e digo, tá, preciso tapar esses buracos e tenho poucas opções. Como não tenho cortiça, vou usar um galho de salgueiro. É o material que eu tenho para um conserto rápido. Agora, eu vou atravessar o rio o mais rápido possível, para o barco não encher com muita água. Numa emergência dessas, um lobo perto do rebanho, eu preciso checar a situação e chegar rápido. Eu não posso perder tempo na travessia. Há muitos perigos na travessia do rio no esquife furado. Eu consertei como deu e fui em frente. Ele pode encher de água, bater no tronco, posso cair do barco, são muitos perigos. Por isso, sou cauteloso. Eu me atrasei, mas atravessei. Eu vou verificar o gado. Eu não sei onde está o lobo, que o Mark viu lá. É para onde eu vou agora. Irmão de Otto se aproxima do rebanho dos Kutchers. Ele procura sinais de um lobo e de um invasor armado. Se eu não estivesse com pressa, eu estaria a cavalo, para poder perseguir o lobo. Mas tive que escolher entre chegar depressa a pé ou ir mais devagar a cavalo. Se tem uma pessoa armada por aí, atirando em barcos, ela pode vir aqui e atirar numa vaca. Eu não sei quem é a pessoa, preciso ser cauteloso. Aqui não é o oeste selvagem, mas chega perto. Eu estou sempre preparado. Nunca venho aqui sem meu rifle, carregado, pronto para atirar. Em 99% das vezes quando o gado está calmo, dá para deduzir que não tem predadores. Mas eu vi uma vez aqui, cheguei perto do gado calmo e tinha um lobo bem do lado das vacas, tentando convencer as vacas de que era um cão. Eu peguei ele. Aprendi a sempre me aproximar do gado como se houvesse um lobo próximo. Vou parar aqui e olhar pelo binóculo. Eu já olhei bastante, agora vou procurar pegadas. Bom lugar para pegada de lobo é na margem do rio. Os lobos desta área sobem e descem a margem antes de cruzar o rio. Quando a gente está aqui tem que pensar diferente. Para saber quem anda por aqui tem que olhar nos bancos de areia onde deixam pegadas. Se você quer saber se tem algum animal morto, olha para o céu porque vai ter corvos e águias circulando. Eles nos levam até o lugar onde tem o bicho morto. Eu não vi nem águias nem corvos. Se um lobo está indo para cá e eu estou vindo para cá vou encontrar os rastros dele. Mas se o lobo está andando aqui e você está andando aqui nunca vai ver as pegadas dele. Por isso andamos em zig-zag. Vamos dizer que um lobo foi para cá e outro lobo veio para cá. Se você começar aqui em zig-zag pronto vai achar este lobo. Se continuar você encontra os dois. Então eu vou cruzar esta clareira atrás de pegadas andando em zig-zag. Tirando o maluco que está andando por aí com o rifle e furando barcos parece tudo certo. Eu vou passar uns dias aqui só para garantir. Esse é o único jeito de ter certeza ficar por aqui ligado em tiros e de olho nos lobos. que está andando por aqui. Então, eu vou passar por aqui. Eu vou passar por aqui. E aí eu vou passar por aqui. E aí eu vou passar por aqui. O que é isso?